30 mil reais é dinheiro pra caramba, amigo. Qual é a quantia que você pode abaixar pra gente? Você pode fechar por metade, amigo. Preserva a vida dela. 20 mil, amigo. Mas você vai preservar a vida dela? Só esse número que pode usar, amigo. Só esse número, amigo. Olha só. Eu tenho um celular, mas pra negociar só nesse número, amigo. Eu não posso nem sair pra rua. Não faz isso, amigo. Ela é inocente de tudo. Não, 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 não. Não faz isso. Meu, negocia só nesse número. Não faz isso. É só esse número, amigo. É só esse número, amigo. Vamos lá embaixo, irmão. Não faz isso. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.